Onde você tá hoje? Ramelando, mandando mal e mesmo assim tá se justificando pra outro mano Que mostrou pra você, que mesmo mandando mal vai continuar Parqueiro, no clube simplesmente não é só ganhar Enquanto eu brocai, muito barulho para Pasque e magro Vai da mesa, vai da mesa 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 Vai da mesa vai da mesa Vai da mesa, vai da mesa Vai da mesa vai da mesa Não é só minha mãe Mas conta com a vibe de vocês pra essa semifinal Certo? Joga a mão pra cima Se não levanta essa mão Já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Levanta a mão, sei quem soldeia A polícia militar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aí magrão, entendi qual que é mano Sua rima é sempre no estado crítico Eu sei porque você é magrão Porque você tem um pensamento raquítico Porque seu discurso é mentira É igual discurso de político Cê tá na minha casa, eu te bato Então não adianta cê chamar o cítico Cê tá entendendo como é mano Porque o barulho é desse jeito Na rua mano, não tem cítico, mano mano Quem ganha é o respeito Quem manda é o respeito Respeito que determina tudo E determina qualquer vida Só que você não determina nada Se é sem conteúdo Na rua que você manda Porque mano, eu não tô mandando Na verdade eu não sou ditador E muito menos sou um tirano Eu só mando muito quando eu tô rimando Cê entendeu qual que é a verdade? Porque quando eu mando Não é igual a quem obedece Quando eu mando eu prezo a liberdade É dessa forma que eu vou continuando Mano, eu sou livre Porque é estilo livre É o frio A gente faz e não divide É desse jeito Quando a gente faz a rima Não divide, é sem revite Porque você vai tentar pegar minha rima Mas não, Ronaldinho É só tibre Se eu pegar sua rima Mano, eu pego Eu faço o que eu posso Parceiro Eu sei que a humildade Eu trago do preço Você tá falando Que eu não confio Não preciso da sua Porque eu tenho minha rima Da onde eu vim Não tem um síndico parceiro Na quebrada É só disciplina Mano, eu vou botando Com você Com alguém na rua Parceiro Não adianta você Que querer ser ligeiro Com as rimas qualquer Porque nós tá na rua É sua rima, é crítica Você mostrou E agora é legítima Quando você vê Eu acho que é o bandidão Virou vítima Mano, eu vou botando Com você Que é a rua Que prega Na zona leste Parceiro Eles nem que rima Quem agrega Quem não chega Com nós já era Então, faz sua cota Volta pra sua casa Que fecha com bota Sua rima Que é rasa Igual sua cova Que agora não acaba Mano, eu vou botando Mas que é nada Boa, Boa, Boa Boa, Boa A habilidade das palavras Temos por aqui, certo? Ae, bate para o com o MC Que você mais gostou Para o Limpin gostou Das imagens de basquete Silenciadamente para o Limpin gostou Das imagens de Magrão Magrão, a Jerem Quem terminou Boa, Boa Boa Na mesma vibe Levanta a mão Levanta a mão Tô na lente Daquele jeito Daquele jeito É semifinal Tá ligado Assim, assim Ei Se não perdeu nada pro rap Nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se não perdeu nada pro rap Você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem Rimas em 3, 2, 3 Rimas em 3, 2, 3 Metendo macha Mano, metendo caixa Pai, você é o faixa Mas agora cai Por resta Não é de casa Pega o mic Fica ligeiro Sem a arma na mão Você morre Vai ser o primeiro Aliás, o terceiro Porque não mandou Hip-Hop Na tag tranquilo Pai, os estragos Não tem o gatilho Eu mostro por ser que é raso Aquele momento Agora eu chego Ih, calmo Tem que pensar Porque só acelerar Não vai mudar a levada E meu parceiro Você achou que tava bom Porque você tava em casa Não vai mudar nada Na tag de boa Mostrando por ser que A rima que é coa Se você não mandar É tchau e boa Fete abraço Sincero da quebrada Onde só sobra pra você Aquilo que você diz Que tem que é rima Ou seja nada Aê Só vai embora Porque tá perto Se ser da leste, mano O seu resto é Só isso mesmo E eu não faço festa Você é inseto Eu tô pisando O que sobrou é isso mesmo Deu 30 segundos Pra tá rimando É É É O que tá assim Como tá rimando Demorou, meu parça A vibe não precisa Nem tá puxando Porque é desse jeito Meu parça Eu nem rimo de terno Não precisa puxar a vibe Eu puxo o seu pé pro inferno O jeito magra Vários pagulhos Você falou Falou do disciplina Mas a disciplina faltou Falou que vai me roubar E falou que eu tô em fase Imagina se o disciplina Pega a rouba na quebrada O que é quebrada Você mesmo se contradisse Nas suas próprias faladas Falou que tá metendo mágica Que não ia mudar a levada Mas você só ficou fazendo flor E você não falou nada Falou que eu não tenho rima Mas você só deslizou Em cima do beat E foi nessas que cê esquiou Igualzinho o Schumacher Quando ele tentou Mas você ficou em coma Porque você tropeçou Né não? Então É desse jeitão Eu posso não mudar a levada E também não mudar a visão Só tenho discernimento Só tenho uma palavra Eu só tenho minha rima Se eu tenho isso Eu não tenho nada Terceiro 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 rádio na casa Certo? Joga a mão pra cima Ei, ei, joga, joga, joga Eternizando a sabotagem O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Só tenho duas opções Qual você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O, 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 o Tranquilo e calma Três, dois, um, do, lima Você já falou errado Porque eu não falei Que ia te roubar Eu vim te matar Tá vendo, parceiro? Na disciplina Você não tem nem como Vim me julgar Então não adianta Porque você se comparou Aos militares Não sabe o que eu faço Não fala do que eu vivo Não vem me conjar Eu não tô te conjando Você falou que era a vítima É isso que você tava falando É, ele falou que ia me roubar Em cima da batida Não, não É matar Quem é você? Você não tem poder De tirar uma vida Eu tenho poder Quando eu tô com o mic na mão Eu posso salvar várias vidas Mas eu tenho que tirar Às vezes do irmão Porque aqui Nós dá pra discutir Debater Mostrar qual que é É matar ou morrer Ou você vai ser rei ou ser resenho É você rei ou ser resenho E eu sempre vou além Aqui o bagulho é continuar Meu mano E não rima bem Se eu matar hoje Você não morre Mano Você rima bem E pode até evoluir Pra você voltar Semana que vem O bagulho é continuar E não rima bem Tá vendo, parceiro? Você não tem ciência Não sabe nem Da onde você vem Por isso mesmo A diferença nós morta Porque nós contém Eu não quero só ganhar Eu quero evoluir Porque nós sabe bem Da onde nós vem É Eu também sei Da onde eu vi O bagulho é continuar E não rima bem sim Sabe por que, meu parça? Meu parça Rima você não trouxe Se quando não rimava bem Eu parasse Eu não ia tá Onde eu tô hoje Aê Onde você tá hoje? Ramelando Mandando mal E mesmo assim Tá se justificando Pra outro mano Que mostrou pra você Que mesmo mandando mal Vai continuar Ah, parceiro O bagulho é simplesmente Não é só ganhar Ramelando, meu parça Eu não tô me explicando Porque você não é meu amigo Eu tô me explicando Porque quem fala a verdade Não merece castigo Você tá entendendo, meu parça? Essa que é a qualidade Eu mostro minha verdade Com mic Personalidade Barulho de presidência O homem Pesadíssimo, certo? Semi-final Vamos escolher Quem vai para a final agora Justamente, certo? Aê, barulho Quem gostou das imagens de Magrão Diferenciadamente, dona Leste Barulho Quem gostou das imagens de Basque Quero que peça de novo Vamos aí Magrão Basque Deu Magrão Certo, Magrão pra final Muita barulho para o Basque Deu, deu, deu Magrão, Magrão Já tem que cair, já tem que cair Certo Deu, deu, deu